Música Amo você, já dá pra ver no meu olhar de estudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver, já ando em tantas línguas de saudade Vem em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer, que tomo conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só achar em você Saiba que quando eu te vejo Foso do desejo, quero te consumir Quero de novo teu beijo Matar minha sede, ficar junto a ti Não me venha com palavras Vou fazer zamar, gastar qualquer coisa assim Porque seu olhar no mente Ele diz que você tem saudade de mim Porque seu olhar no mente Ele diz que você tem saudade de mim Amor você, já dá pra ver no meu olhar de estudo Amor você, já dá pra ver no meu olhar de estudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver, já ando em tantas línguas de saudade Vem em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder Eu bem querer, que tomo conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só achar em você Saiba que quando eu te vejo Fogo do desejo, quer me consumir Quero de novo teu beijo Matar minha sede, ficar junto a ti Não me venha com palavras Contra as desamagas, qualquer coisa assim Porque seu olhar no mente Ele diz que você tem saudade de mim Porque seu olhar no mente Ele diz que você tem saudade de mim Porque seu olhar no mente Ele diz que você tem saudade de mim Porque seu olhar no mente Ele diz que você tem saudade de mim Amor, amor Amor, amor